Vamos de lá? Vamos de lá. Vamos de lá? Um, dois, três, cinco. Um, dois, três. E next? Minha boca. Minha boca. Nariz. Nariz. A testa. Ai, meu olho! Meu olho! Meu olho! Meu cílio da canzão! Ai! Ai! Meu olho! Meu olho! Meu olho! Lindo! Lindo! Lindo da minha vida! Lindo da minha vida! Te amo! São 15 para as 4 e agora é que vamos almoçar. As crianças comeram, claro, né? Porque as crianças a gente mantém o horário. Mas eu hoje me planejei acordar. O Michel falou que ia na academia comigo. Não foi. E só conseguimos sair essa hora. Para tudo tem uma explicação. Mas fica para um outro episódio. Explicação de quê, Michel? Você é enrolado com o com. Estamos aonde? Comendo no fast food. Mas eu vou comer aquela salada que eu sempre falo para vocês. Quer mais, filho? Quer mais? Acabou? Quer mais? Quer o quê? O que você quer? Você quer biscoito? Caiu! Caiu! Pegar a batatinha. Pegar a batatinha. Tá bom, não, não. Dá biscoito. Não, ele tá pedindo. Quando ele pede, eu quero fazer porque... Né? Ele fala. Ele tá falando. E aí a mamãe fica feliz quando ele fala. Tem que atender para ele continuar falando, né? Olha, eu já falei várias vezes dessa salada aqui do Andy. Olha que bonita. Mas você que é novo aqui, eu vou falar de novo. Ó, frango grelhado mesmo. Não é empanado e frito. Ó, avocado, alface, tomate, queijo e abacate. Alface, tomate, queijo e bacon. O Michel também tá na saladinha, né? Olha, super saudável. Não sei se eu falei isso aqui no canal ainda. Entendeu? Ela é... É frita. Acabamos de chegar aqui na Ikea. Já mostrei bastante essa loja. Como a gente só quer pegar uma peça, vim direto nela. Na verdade, ela tá em outro lugar. Ainda bem que eu achei. E só tem uma, gente. Eu recebi e-mail ontem. Só tem uma peça. E nem tá no lugar certo. O lugar certo dela é aqui, ó. Aqui não tem mais nada. Zero. Zero. É nossa. Pega logo antes que alguém vem aqui e pega. Tenho certeza. Pode pegar? Pode. Finalmente o quarto do Michael vai ficar completo. Tá no lugar errado. Tô no lugar errado. Tô. Acabei nem filmando. Fui lá comprar um quadrinho pra arrumar o escritório de Michel que eu peguei um dele pra botar no quarto do Michael. Aí peguei um quadrinho lá. Eu acho que é esse que é igual o dele. Amor, é esse? É esse. É igual esse aí? Aham. Então bora. Tá bom. Olha os preços aqui, gente. R$5,99. Olha quantos topo é esse. Dezoito topo é esse. Dezoito. E aí, peixeja? Tá bom aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem, filho? Não, não. Não? Tá não? Fala, eu tô gostando. Eu tô gostando dessa brincadeira, fala. Linda. Chegamos no Outlet. E eu vim pra cá, pra parte de trás do carro. Pra dar lanchinho às crianças enquanto o Michel foi lá trocar a blusa dele, né? Tem alguém aqui com fome. Fala, todo mundo comeu, pessoal. Menos eu. Então vamos lanchar? Lanchinho, lanchinho, né? Ó, o Maiko e a Julia adoram. Pegou tudo, entendeu? O Maiko pegou tudo. Beleza. Vamos montar a sua mesa? Vamos lá no teu quarto. Montar a sua mesa, vamos? Vamos? Vamos subir? Vamos revezar. Enquanto o Michel desce o berço da Julia, que ela já tá subindo sozinha, e ficando em pé, eu vou montar a mesinha do quarto do Maiko. Porque se depender de Michel, só no ano que vem. Isso continua aqui, ó. Também. Eu vou ter que montar, né, gente? Eu vou ter que montar. Bora? 6h20 já. Temos só 40 minutos. Pra? Pra? É muita felicidade essa pequena. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. linda. É muito gostosa. É muito gostosa. É muito gostosa. Vamos lá? Vamos subir, pessoal? Pega as ferramentas, Michel. Bora? O que é que você tá fazendo aí, garota? O que é que você tá fazendo aí? Você tá muito sapeca. Michael tá ajudando a mamãe a montar a mesa, né? E papai tá ali descendo o berço, descendo o colchão do berço, estrada, porque a Julie já tá ficando em pé. A Julie já tá ficando em pé sozinha, ó. Olha que sapeca. E aí, filha, será que você vai gostar de ficar mais alta no berço? Vamos ver como é que você fica lá dentro. Gostamos? E aí, agora sim, hein? Agora sim, mamãe fica despreocupada. Não tem perigo de se cair daí, né? Fala. Não tem perigo, certo? Aí a gente reparou, gente, aqui, não sei se vocês conseguem ver, o dente do Michael aqui, ó. Ela mordia isso. Né, filho? Será que você vai morder também? Como é que eu continuo ajudando a mamãe e o papai? O papai finalizando, né? Enquanto o papai termina, vamos jantar, filha? Chegou a sua hora. Vamos jantar? Bora. Tá quase acabando já. Fala o que que tem aqui, filha. Fala. Fala, pessoal. Tem purê de batata, né? Tem carne moída, cenoura, né? Cenourinha, né? Mas eu tô com sono, pessoal. Já tô com soninho. Tá tudo amassadinho. Só a cenoura e o brócolis que tá triturado. Né, filha? Até a carne moída. Eu só amassei com garfo a carne moída. Boa noite, mamãe. Boa noite. Filho, vamos lá ver sua mesa. Filho, vamos lá ver sua mesa. Sua mesa nova. Vamos. Vim. Júlio já dormiu. O Michael já comeu, já tomou banho. Agora é a hora dele de dormir. O que eu saio dali? Vem, filho. E... Tô achando essa cadeira bem baixa, ó. Será que a gente vai ter que comprar outra cadeira? Bem baixa essa cadeira. Tem tanto tempo que eu comprei. Olha! Vem cá ver a sua mesa. Olha lá! Olha! Que legal! Olha! Que legal! Que legal! Que bem-vindo! E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo com mais um Vida de Mulher. Tchau, tchau! Tchau, tchau!